Eu não tenho nada contra a Snack, tá, pessoal? Eles são inimigos no jogo. Mas assim, pô... O HASH vai lá, ajuda vocês a recuperar o servidor. Tá ligado? E agora, a gente é o ruim da história. Pelo amor de Deus, gente. Mas não dá nada, não. A gente vai ajudar de novo aí o 34. Mas não é a recuperar. Mas a gente vai ajudar. É, a gente vai ajudar a Forsaken agora. Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br